Já me falaram hoje, amigos, você está excessivamente preocupado com isso? Eu acho que não. Eu sou meio teimoso, talvez, na espanhola. Estou muito preocupado. Eu cheguei a usar como uma figura de linguagem a ideia de que é tão ruim o que aconteceu agora, coap, quanto tocar fogo nos prédios de Brasília. Por que eu falo isso? Não é à toa, não é algo solto ou emocional. É uma análise mesmo. O TRF4 foi, em 2016, autor da mais terrível decisão judicial que eu já vi. Talvez só equivalente às decisões do juiz Freisler, na Alemanha nazista, que mandava para a morte partizans, judeus, etc., substituindo os conceitos próprios do direito penal por conceitos morais vagos de sentido, consciência moral do povo alemão, por exemplo, portanto, metafísicos vagos de sentido, etc., que Bernard Hitler chamou de degeneração do direito promovido na ascensão do nazismo. Essa decisão que eu estou me referindo, ao receber o tribunal uma denúncia contra o juiz Moro, sobre os abusos que ele estava cometendo, o tribunal decide que Moro não estava obrigado a obedecer a Constituição e as leis, que ele poderia usar de poderes de exceção. O tribunal quase que decreta, no sentido amplo da expressão, o estado de exceção ali. É algo muito grave. O papel de um judiciário é cumprir a lei, por óbvio, numa democracia. O judiciário não tem por função agir a láteria ou contra a legem, que é o que o tribunal dizia que Moro podia fazer, contra a lei. Isso é muito grave, foi muito grave. Passou quase que desapercebido. E veja, Day, não é uma decisão de uma câmara do tribunal, de um grupo, é uma decisão do órgão especial do TRF4, que é o órgão superior, um dos desembargadores mais antigos do Tribunal Regional Federal 4. Só um desembargador votou contra essa tragédia que eu estou dizendo aqui. O resto, todos votaram a favor de que Moro não precisava obedecer a lei e a Constituição. Ele podia fazer o que quiser. Torturar psicologicamente pessoas, como fez. Agora tem o livro do Emílio Odebrecht, inclusive denunciando isso, Tortura Psicológica. Mas a gente sabe há muito tempo que ele prendeu pessoas para fazer delação. Isso é absurdo, é uma ofensa grave aos direitos humanos. Não se prende pessoas para fazer confissão. Em especial em prisões no Brasil, que o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou que é um estado inconstitucional de coisas. Ou seja, são prisões que não conseguem atender as demandas que os direitos fundamentais, os direitos humanos e a civilização estabelecem. Prisões incivilizadas. Onde há tratamento degradante constantemente. Prender gente nesse tipo de prisão com a função de fazer confissões, que é isso que uma delação é, antes de tudo, é forma de tortura psíquica. Além disso, o juiz Moro teve acesso a uma interceptação telefônica da então presidenta da República, em vez de destruir essa interceptação como a lei manda, e que ele realizou essa interceptação no exercício dos seus poderes de juiz, ele, no exercício dos seus poderes de juiz, divulga ilegalmente essa gravação, essa interceptação. O juiz Moro, no exercício dos seus poderes de juiz, no interior de um processo, determinou a quebra de sigilo telefônico dos advogados de defesa de Lula. E não me venham dizer que foi porque Lula tinha uma empresa nesse endereço, etc. Moro foi advertido por ofícios, eu vi isso no estudo que eu fiz no processo, ofícios das companhias telefônicas, alertaram Moro que ele estava ali grampeando, que é essa a expressão, telefones de advogados de defesa. Ele permaneceu com o grampo e diz à defesa que ele, inclusive, entregou esse conteúdo desses grampos para os promotores poderem articular, para os procuradores poderem articular a acusação. Essa foi uma das razões do porquê que Moro foi considerado pelo Supremo um juiz suspeito, um juiz parcial. Tudo isso não gerou nenhuma punição para Moro por parte do TRF4. Brutalidades que ele cometeu como juiz. Como juiz. Nenhuma sanção. Ao contrário, o que que decide na representação que a defesa fez contra Moro? O TRF4, por seu órgão especial, quase de forma unânime, decide que Moro podia agir contra a lei e, portanto, contra a Constituição e os direitos humanos. Vejam o que é isso, senhores. Nós estamos tratando com um tribunal que declarou um estado de exceção, se declarou em favor de uma ditadura do juiz. Aquilo que os canadenses, os juristas canadenses, são de juristocracia. Só que quando os canadenses falam isso, essa juristocracia se estabelece sem declaração. Nesse caso, se estabelece com uma declaração, uma decisão judicial determinando uma juristocracia. É uma forma de ditadura do poder judiciário. Isso explícito numa decisão judicial é destarecer qual que é a acusação quanto o juiz há. Porque ele teria ligado com um filho do desembargador, parece que filho do desembargador não se pode mexer mesmo, nem brincar, né? E teria feito passar por outra pessoa. Ele não fez isso no exercício das funções de juiz. Ele não usou do poder de juiz para isso. Foi quase que um toque que ele quis passar, talvez para obter alguma informação. Isso não é grave. Quando muito, isso é sancionado com uma pena de advertência. Ninguém... E o cargo de juiz, a pessoa não pode ser afastada, ela é inamovível. Só em situações muito esdrúxulas e radicais, ela poderia ser afastada. Ele foi afastado sem ter se defendido. Foi afastado liminarmente do cargo. Por algo que ele fez, pode ter sido uma bobagem, se ele fez, eu não sei se ele fez, ninguém sabe, porque ele não se defendeu ainda das acusações. Mas se ele fez, é uma bobagem, ligou lá fingindo que é outra pessoa para um filho desembargador, e daí? O Moro, no exercício das funções de juiz, grampeou os advogados de defesa, grampeou a presidente da República e divulgou esse grampe legal em vez de destruir, como fala a lei. Pediu desculpas públicas e ficou por isso mesmo. É muito, mas muito mais grave. E o tribunal apoiou, ainda disse que Moro não precisava obedecer direitos humanos, condição e as leis. Está aqui, isso que está na tela para vocês. Essa foi a resposta do TRF4 aos abusos intensos de Moro. Condutas de um juiz que jamais seriam aceitas em nenhuma democracia do mundo. E o tribunal diz que ele podia agir como um ditador, como um estado de exceção, como um soberano que impõe a exceção nos dizeres de Carl Schmitt, o grande pensador do nazismo. O tribunal deu essa resposta. Moro é o soberano que pode impor a exceção. É isso que ele está querendo dizer aí. É a palavra, essa expressão, soberano é o que pode impor o estado de exceção, é a primeira frase de Carl Schmitt no livro Teologia Política, que estruturou a lógica do poder político nazista. E aí E aí